Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acusem, Senhor, meus acusadores. Combatei aqueles que me combatem. Tomai escudo e armadura. Levantai-vos. Vinde em meu socorro. Senhor, meu Deus, força que me salva. Os três primeiros dias da Semana Santa são marcados pelos cânticos do Servo do Senhor, do livro do profeta Isaías. Hoje somos convidados a contemplar a doação da vida do Servo de Deus, ungido para a missão. Pelo batismo, fomos ungidos para participar da missão profética, sacerdotal e régia de Cristo. O gesto profético da mulher, perfumando o ambiente com sua atitude de amor, sejam por nós compreendido e assimilado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, e ele havia ressuscitado dos mortos. Maria, tomando quase meio litro de perfume de inardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, para dá-los aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Deixai-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da Salvação A mesma Maria, que antes já havia sentado aos pés do Mestre, e que também vira seu irmão Lázaro ser ressuscitado por Jesus, nos dá, agora, uma demonstração de amor e gratidão. Ao derramar o seu perfume precioso e caríssimo nos pés de Jesus e enxugá-los com seus cabelos, ela entregava a ele o que tinha de melhor, a sua vida. Jesus sabia que estava prestes a ser entregue e que vivia os seus últimos momentos aqui na Terra e já se despedia dos seus amigos. Por isso, aceitou de bom grado aquele presente, mesmo sob o protesto de Judas, e querendo confundir os outros, falava da necessidade de pessoas pobres. Jesus soube argumentar, Pobres, sempre terei convosco, mas a mim, nem sempre me tereis. Neste Evangelho, nós aprendemos com Maria e com Jesus. Com Maria, nós aprendemos que a vida atual aqui na Terra é o momento propício para que nós também façamos a oferta de tudo o quanto temos de precioso, o perfume da nossa oração, da nossa adoração, mas também dos nossos atos concretos de amor, de despojamento. Com Jesus, nós aprendemos a perceber os sinais de misericórdia que Deus nos dá quando estamos nos momentos cruciais da nossa vida e a aceitar os presentes e as dádivas que vêm do céu por meio das pessoas que nos oferecem algo precioso. Com certeza, o gesto de Maria foi para Jesus como o perdão que damos a quem nos ofende, a reconciliação que promovemos na nossa família. A compreensão que temos com os erros dos nossos irmãos, o tempo que dedicamos às causas justas. Assim, portanto, nós ainda temos oportunidade de também derramar aos pés de Jesus o que temos de tão precioso, o tempo em que vivemos para demonstrar a alguém a nossa gratidão, perdão e reconciliação. Oremos. Ó Jesus, bondoso Mestre, aproximam-se os dias finais de Tua vida na terra. valorizas o carinhoso gesto de Maria que perfuma Teus pés enxugando-os com Seus cabelos, atitude de amor generoso e solidário. Dá-nos, Senhor, sensibilidade e disposição para prestar-te a devida honra por toda a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.